E olha, a gente segue falando do concurso nacional unificado aqui no estúdio, porque ele vai ser realizado no dia 5 de maio, o concurso nacional unificado, perdão, mobilizará mais de 2 milhões de pessoas em todo o país, sendo a maior da história. E para falar um pouco mais sobre ele, a gente vai conversar agora com a Missione Feitosa, ela que é professora de cursos preparatórios, área específica, redação aí, que é uma das mais aguardadas, né professora? Bom dia para a senhora. Exatamente, bom dia, bom dia a todos, né? Então, o concurso está se aproximando, domingo haverá prova no turno da manhã e no turno da tarde, será muito puxado para o aluno, mas chegou a reta final. Então, ele passou o ano inteiro se preparando, né? Principalmente para a redação, que é eliminatória, e domingo ele já vai encarar aí essa etapa. Professora, quando a gente fala de um concurso como esse, né? Considerado o Enem dos concursos, não deixa também de ser uma prova difícil para esses concurseiros, né? A senhora, são aí dois momentos de preparação, eu gostaria que a senhora explicasse. Bom, no domingo, esse candidato vai passar por dois momentos de avaliação. No primeiro momento, no turno da manhã, de nove ao meio-dia, ele fará a prova, a discursiva, a redação, que valerá 100 pontos, ou seja, se esse candidato não fizer uma excelente prova, se ele não tiver treinado certamente, ele poderá ser eliminado. E também tem a parte dos conhecimentos gerais. Já no turno da tarde, a prova começa a partir das duas horas, né? E à tarde, são os conhecimentos específicos da área desse candidato, lembrando que são oito blocos, né? E o bloco que terá o maior número de candidatos inscritos e realizando a prova, é o bloco número oito, que são as pessoas, né? E é o concurso que não exige um nível superior. Então, o bloco oito é o bloco que tem o maior número de candidatos em todo o Brasil. Professora, a gente falou aí, no começo da sua fala, sobre a questão da redação. É realmente um dos pontos mais importantes dessa prova. Exatamente. A redação, né? Se esse candidato não tivesse preparado durante todo o ano, porque redação é prática, né? Certamente, ele vai encontrar dificuldade. Então, a primeira coisa que o candidato deve fazer no dia da prova, psicologicamente comprovado, é a redação. Se ele deixar por último, muitas vezes não dá tempo desse candidato terminar esse texto, lembrando que ele deve aí estruturar em quatro parágrafos. Um para a introdução, dois, desenvolvimento e uma conclusão. E a redação vale 100 pontos. Então, veja que mais do que as duas provas objetivas do turno da manhã e do turno da tarde. Na verdade, quem vai decidir quem é o dono da vaga, né? É a redação. Então, a principal etapa é o turno da manhã e esse candidato deve, principalmente, levar caneta preta, né? Então, a SES Grã-Rio é uma banca que ela não vai aceitar a caneta azul e ele tem, não é, que desenvolveu um texto dissertativo, argumentativo, que tem como principal aí, o principal princípio desse texto é a construção de uma tese. Então, esse tema, voltado para a redação, pode ser, né, será uma questão social. A senhora, tomando como base essa banca, né, que a senhora acabou de citar, ela tem algum tipo de foco específico voltado para a redação? Tem um possível tema aí que a gente pode estar, esperar, que esse candidato que está se preparando pode, então, ter uma ideia de que linha ele seguir nessa redação? Bom, a SES Grã-Rio, ela é o tipo de banca que ela cobra mais problemas sociais, né? E atualidades, como, por exemplo, o preconceito racial, né, o preconceito no esporte, a gente vê aí o Vinícius Júnior sempre sofrendo, né, injúria racial. Também a questão do abuso infantil, a gente viu aí o escândalo da ilha de Marajó, né, e as questões do meio ambiente, aquecimento global, desmatamento, o racismo ambiental. Então, esse candidato, ele deve estar se preparado para todos os eixos de conhecimento, né, meio ambiente, segurança, sociedade. Então, a banca, ela vai cobrar um problema social que esse candidato deverá ler bastante, com bastante atenção esse texto motivador e, principalmente, observar o comando da redação, né, porque a gente sabe que 100 pontos é muito ponto. O que esse candidato não deve fazer de jeito nenhum nessa prova da redação, professor? Bom, ele tem que ler com atenção o texto motivador, porque se ele fugir do tema, ele será eliminado. Se ele assinar qualquer lugar nessa folha definitiva, que não seja o próprio texto, né, assinar em um lugar inadequado, ele também estará fora do certame. E se ele trouxer uma caneta que não seja de cor de tinta preta. Então, esse candidato, ele deve já ter uma caneta transparente, né, tem aquela caneta BIC, que já é a mais comum, já conhecida. Então, ele deve levar duas, porque, vamos supor que acontece alguma coisa com a primeira, ele não pode pedir nenhum material emprestado. Então, é prestar atenção onde ele deve assinar na folha de redação, prestar atenção onde ele deve escrever, não confundir a folha rascunho com a folha definitiva e, né, tentar fazer aí um bom texto. Senhora, quando a gente fala de um concurso com uma abrangência tão grande como esse, né, além desse ponto da redação, como a senhora bem citou aqui, que é um ponto-chave dessa prova, que outros pontos aí importantes são, que devem ter a atenção desses candidatos? Primeiro, ele não pode entrar com boné, nem óculos escuros, nem com chaves que tenham alarm, por exemplo, chave de carro, chave de moto, né, caso ele entre no local de prova com esses objetos, ele será automaticamente eliminado e, claro, né, esses candidatos querem saber a pontuação, mas, infelizmente, a banca não vai aceitar que ele anote, né, o gabarito no braço ou em algum lugar, a banca não vai aceitar. Vamos supor que esse candidato anote no braço, ele será eliminado, né. E lembrando que como é um dia, é um domingo inteiro de prova, manhã e tarde, né, é importante que esse candidato, ele se prepare, ele leve uma água, né, tem que ser aí uma garrafa transparente, ele tem que tirar o rótulo dessa garrafa e ele também tem que levar algum lanche, porque aguentar, não é, de 8 horas da manhã, basicamente, até aí às 6 horas da tarde, certamente esse candidato vai passar o dia inteiro sem comer direito, então é importante que ele se prepare em relação a isso também. Ok, dicas valiosas. Muito obrigada pela sua participação, professora. A gente recebeu a Missione Feitosa, professora de concursos preparatórios. Muito obrigada pelas informações e esclarecimentos. Um bom dia, professora. Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia.